Pobre Deus, é gostoso vir à casa do Senhor. Irmão, guarda comigo e liga amém. Amém! Não concorda, dica glória e Jesus. Pô, esse povo é inteligente. Se não for a gente falar, tem gente que não concorda. Não tem opinião, opinião própria. Você tem uma opinião própria da sua posição, da posição de Jesus, da sua vida, de Deus, da sua vida, da igreja, da sua vida, é muito importante. Não é, povo de Deus, louvado a ser o Senhor, da sua vida, para essa igreja maravilhosa. Eu, eu observo as coisas, assim, quando, desde o começo da abertura do culto, até o final. Quando eu preparo uma mensagem, para trazer para o povo, eu sempre naqueles, naqueles, Eu, também, que o Senhor me deu. Vai, me ajuda a estabelecer a igreja no coração do meu nome. Dependente de ministério, independente de denominação, independente de religião, É a mesma coisa. A mensagem é desse jeito. O desejo do Senhor é que a igreja seja uma igreja forte. E, você, é que é a igreja. A igreja não são as cadeiras, o prédio, né? Um altar para o Senhor, um palácio para Deus, um louvado sem o Senhor. Isso é verdade. Mas, o que me chama a atenção, é que o Senhor me disse também uma outra coisa. Eu fiquei oito meses sem igreja. Eu fui em diversos, mas fiquei sem o ministério, né? Então, a senhora me disse assim, Eu vou te colocar num lugar novo. Num altar novo. Lugar novo, um altar novo. Então, eu vim numa igreja, num ministério novo, Que eu não conhecia, no ministério do Salom, eu não conhecia. E uma igreja nova. Em cada igreja que eu fui, uma igreja nova. Então, o que é? A igreja é uma catária do Senhor. O Senhor te chamou aqui. Amém, povo de Deus? Quando o Senhor te chama no altar, É porque Ele quer falar conosco. E quando nós aceitamos o chamado de Deus, Como os homens do Senhor, Deus disse no Velho Pensamento, Eis que o Senhor, né? Abraão, 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 eis-me aqui, Senhor. Se escondido. Então, que você possa dizer também ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Você está no altar do Senhor. Levanta a vossa mão para o Senhor. Nós vamos orar. Aleluia. Grande Deus. Está aqui o Senhor, o teu povo. Este povo veio, Senhor, para te adorar. Os louvores, Senhor, a mensagem, os avisos, Os dízimos e ofertas. Enfim, Senhor, tudo que acontece aqui, É para a tua adoração. Aqui está o teu povo, Senhor. Espírito Santo e Deus, Estamos debaixo, Senhor, Ou dentro do teu ministério. Nós não temos condições nenhuma De nos santificarmos, Senhor, Para estarmos na tua presença. De jeito nenhum. Mas o Senhor nos santifica, O Senhor nos chama a tua presença. É por isso que estamos aqui, Senhor. Espírito Santo e Deus, Esteve, Senhor, A tua missão, O teu poder, O teu amparo, O teu cuidado, A tua vida, Senhor, A tua saúde, A tua prosperidade, Senhor, A tua santificação, Neste povo, Em nome de Jesus. E no nome de Jesus, Repreendemos toda a força negativa, Que por Deus, Tenta atrapalhar a comunhão Do povo de Deus. Repreendemos demônios, Espíritos perturbadores, Amarrando o Senhor, A gente que são cruzados, Principados, Potensados, Espíritos da maldade, E os demônios que agem Neste mundo tenebroso, Nós amarramos em nome de Jesus. Não é em nosso nome. E vocês já estão ouvindo isso? Não é em nosso nome. Mas é em nome de Jesus, Que venceu vocês na cruz do malvado, E acabou. Creia, Senhor, Na tua palavra. Creia, Senhor, Na tua presença. Creia, Senhor, No teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se acertar. Glória a Deus. Eu vou aprender uma série de coisas, Mas a minha posição é essa. Quando o pastor me ameja, Você vai trazer a palavra, Eu não venho aqui para pregar. Quem sou eu? Não prego nada. Nem para trazer sermão nenhum. Mas para trazer a mensagem do Senhor. Isso. Amém? O que é o Senhor? E, Orando, Buscando a presença de Deus, Dentro de uma série de mensagens, Que eu posso falar a qualquer hora, Quando vai chegando a hora de trazer a mensagem, O Espírito de Deus vai atraiando, Vai dando uma linha de pensamento, Uma linha de função, Uma linha de adoração, Uma linha de adoração. Eu louvo a Deus, Porque nós falamos a mesma língua, A língua espiritual. Estava conversando com o pastor aí, Não está na terra, Não ouviu a nossa conversa. Olha, Vocês cantam creíno, Lace sua reina, Amar, Crenha uma palavra, A gente canta assim, Então, prepare-se aí, Para cantar depois no final. Qual foi a abertura que o moço fez lá? Não deu outra, né? É isso que é, Dentro do Espírito, A sombra no mesmo lugar, Dentro do Espírito, E vai para ele, né? A sombra na mesma direção, É isso que eu quero, É isso, Comunhão com o Senhor, Comunhão com a igreja, Comunhão com o grupo de louvor, Porque se a coisa, Pois é, Triste muitas vezes, É que nós percebemos uma mensagem, E o grupo de louvor, Foi outra coisa, A abertura do corpo, É outra coisa, Não diz nada, Daquilo da mensagem, Mas o pregador, Vendo que não, Se não deu essa mensagem aqui, Pá, 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 É, E as vezes, Não chega a lugar nenhum, Mas é gostoso, Vou dar uma comunhão com Deus, Né? Eu conversei com ninguém, Não pedi texto, Não pedi nada, Qual foi o texto, Que eu não vim ler, Olha, Mateus 5, 4, Sobre a tua palavra, Para lançar a minha, Precisa mais alguma coisa? Não, É rico que ela chega, Amém, Pobre Deus, O Senhor nos deu um texto, Chamado assim, O limite, Alguma vez você chegou, Em alguma situação, De limite, Não pode ir para frente, Nem para trás, Nem para cima, Nem para baixo, Nem lugar nenhum, E agora, Para sair daquela situação, No limite, Não vou nem perguntar, Se você já chegou, Nessa situação, Porque eu acredito, Que alguém já tenha até chegado, Que eu já cheguei, E o Senhor me deu uma saída, Então, Se acontecer isso, Como aconteceu? Preste atenção, Em tudo que nós vamos falar, Está tudo relacionado, Com isso, O limite, E o texto é, Deuteronômio 33, 27, O Deus eterno, É a tua habitação, E por baixo, De ti, Estão os braços eternos, E ele, Lançará o inimigo, Que diante de ti, E te tirará, Destrói, Ele te diz, Destrói, Este texto, Não há, Coração, Que Deus, Não possa, Ouvir, Não há, Coração, Que ele, Não possa, Habitar, Não há, Vida, Que ele, Não possa, Transformar, Não existe, Sonho, Que ele, Não possa, Realizar, Não existe, Luta, Que ele, Não possa, Vencer, Às vezes, Deus, Nos, Não muda, As circunstâncias, Porque, Está usando, As circunstâncias, Para mudar, A nossa, Vida, Não, Espeçando, Muitas, Às vezes, Nós, Queremos, Que Deus, Mude, Né? Nós, Fazemos, Um planejamento, E, Ficamos, Com medo, Que aquele, Plano, Não dê certo, Nós queremos, Que aconteça aquilo, Dá a impressão, Que é a melhor, Coisa do mundo, Mas, Não é, E nós, Não sabemos, É apenas, Orgulho, Nosso, Que nós, Queremos, Que aconteça, Independente, De qualquer, Condição, E, Muitas, Vezes, Não dá, Nada certo, Buscamos, O Senhor, Jejuando, Um negante do dia, Para matar, Um pastor, Terendo oração, Terendo tudo, E parece, Que a coisa, Não sai, Do outro lado, E muitos, Tem muito desesperado, Deus, Deus está me ouvindo, Eu sou desivista, O que tem que ver com isso? Deus, É uma oferta da igreja, Quer comprar, Deus, Abençamento, Amede do Deus, E eu, É um negócio, É um negócio, É um perreiro, De tal forma, Que não sai, Do lugar, E não sai, E não sai, No início, O que fazer? Só tem medo, Colocar, Nas mãos do Senhor, E saber, O seguinte, Que Deus, Porque Deus, Estão usando, Estão usando, Essas circunstâncias, Para, Mudar, A nossa, Vida, Não é? Glória a Deus, Não é qualquer, Pessoa, Que percebe isso, Gente, A grande maioria, Das igrejas, Ficam revoltadas, Com o Senhor, Quando a coisa, Não está certa, Grande maioria, Inferno, E o pior ainda, Muita gente, Consagrada, Consagrada, O ministério, Obreiros, Pastores, Que fazem isso, Muitos, Pastor Paulo, Abandonam o ministério, Não conhecem, Não querem mais saber, Acham que trabalharam, Tudo em campo, Começam a observar, O índio, O índio, Tem tudo, O índio, Tem tudo, Nasceu na ponte, A vida tem prosperidade, Nasceu na ponte, O Senhor, Tem filhos maravilhosos, Nasceu na ponte, O Senhor, Tem saúde, Tem força, Tem condução, Tem prosperidade, Tem tudo, E nós, Que somos sinceros ao Senhor, Procurando a ser sinceros ao Senhor, Procurando a ser o perdimento, Muitas vezes, Não temos nada, E temos o nosso negócio, A nossa vida, Imperiado, Quem não tem o perdimento, Por que isso? O que acontece nisso, O povo de Deus? Por que? Porque o Senhor, O Senhor nos ama, Amém? Eu repreendo, E corrijo, Aquele, Quem eu amo, Sim, Diz o Senhor, Uma repreensão de Deus, Não é porque Deus castiga, Deus não tem intenção, De castigar ninguém, Tem três coisas na Bíblia, O povo de Deus, Que só percebe, Quem lê, A Bíblia, Do Gênesis ao Apocalipse, Mais de uma vez, Seguindo a orientação, Do Bíblia, O que não? Oito vezes, O pastor Paulo, Para ser pastor, Tem que ler a Bíblia, Oito vezes, Para ser o primeiro, Você vai, Somente três vezes, Já está bom, Mas se eu não fizer isso, Não passa, Não passa não, Eu fui, Passou a legenda, Para o regular, Tem três, Tem três graus lá, Obrego, Espírito do Ministério, E ministro, Em cada uma delas, Você é jogado, De outra cabeça, Num poço fundo, Com as mãos, E os pés amarrados, Só pode sair de lá, Pela pé, Se não sair, Não serve o movimento sério, E tem que falar em línguas, Aí você não passa, É, Pensa que é fácil, Mas não, Também diz, É mais fácil, É mais fácil, Ser pastor, Ser ministro, É mais fácil, Lá é mais difícil, Por isso, Pega o obrego, Põe a ponta da cabeça, Funda no poço, Amarrado, Com os pés e mão, Vai fazer o quê? Só pode sair, Pela pé, Você não sabe, Mas estou fazendo propaganda, Dentro da igreja, Contando a experiência, Limites, Nós devemos ter consciência, Do nosso limite, Quando você tem consciência, Do limite, Você coloca dentro do Senhor, E aguarda, E se Deus está usando, Esse limite, Para melhorar a sua vida, É só você esperar, É só você esperar, E Jesus, Não, Discordou disso, Ele disse o seguinte, E no mundo, Tereis aflições, Mas, Teremo, Lute, Vão em frente, Porque, Eu venci, O que? Olha, Se Jesus venceu, Estou vencendo também, Mas, É preciso entender, Gente, O processo de Deus, Na nossa vida, Nós falamos em, Andar, Deus enxuga as lágrimas, Perdoa os pecados, Andamos em, Em ruas de ouro, Em, É, Dessa forma, Mas, Não, Aqui na terra, Um dia, Nós estaremos, Como, Sem ruas, Andando em ruas de ouro, Não sei, Não sei, De jeito que é, É muito ouro, Igual aqui no Brasil, Deve ser, Mas, Estamos com os pés na terra, E, Enquanto estivemos, Com os pés na terra, Nós sofremos, Essas, Essas, Entendimentos, Da vida, Né? Mas, Quando isso acontece, Nós, Devemos colocar isso, Na presença do Senhor, E, Descansar, É fácil fazer isso? Claro que não, Descansar, Quando tudo vai ver, Né? Pega minha rede, Lá, Põe na minha bagada, Vai, Que gostoso, Né? Mesa, Quarta, Pão, Costadinha de pôr, E outras coisas, Bolinha de chuva, Agora não chove, Vai fazer bolinha, Enfim, Vai por aí, É uma delícia, Não, Eu tenho paz, Mas, Quando essas coisas, É tirada, Irá indo, Não é perfeito, Aí, Vamos, Lutar com o Senhor, Exigir que o Senhor, Faça aquilo que nós queremos, É claro que Deus nos faz, Gente, É preciso, Nós acordarmos, Dessas coisas, Erradas, Que nós fazemos, E achamos que está certo, Pense bem, A vida é cheia, De contrastes, E difusões, Que nos levam, A multiplicação, De pensamentos, Vai acompanhando, Entramos em crise, Com o nosso, Eu consciente, E colocamos, Para fora, Uma série, De pensamentos, Negativos, Isso faz parte, De uma mensagem, Que eu tenho, A verdade, Chamada, A psiquiatria, De Deus, É o encontro, Que nós temos, Conosco mesmo, Com a nossa, Alma, Com a nossa, Psique, Com a nossa, Muitas vezes, Brigamos, Conosco mesmo, Continuar, A partir, A partir do momento, Em que, Estivermos, Conscientes, De que, Todos os, Problemas, Do mundo, Possuem, Solução, Estaremos, Firmes, Na busca, De um, Alto, De um, Alto, Grau, De evolução, Neste, Planeta, Missão, Essa, Definida, Por Deus, Diante, Da sua, Sabedoria, A sabedoria, De Deus, Uma vez, Comprei, Eu, Pregui, Sobre inteligência, Sabedoria, Criatividade, Realização, Sabedoria, Porque, O Espírito Santo, O Espírito da inteligência, O Espírito da sabedoria, Está lá, Em Colossenses 2, 3, 2, 2 e 3, O Espírito da inteligência, Sabedoria, O Espírito da inteligência, O Espírito de Deus, Em Isaías 11, 2, Para tanto, Em vez, De ficar, Brigando, Com o nosso, Eu interior, Poderemos, Deixar, De, Poderemos, Deixar, De lado, Os problemas, E esperar, O tempo, Que o tempo, Se encarregue, De, Colocar, As coisas, No seu, Devido lugar, Esperando, Esse tempo, É o tempo, De Deus, Deus, Trabalhando, Na nossa vida, Deus, Trabalhando, Na sua vida, Deus, Trabalhando, Na vida, Da igreja, Você, É testemunha, Do evangelho, Esqueça disso, Você, A igreja, É testemunha, Do evangelho, A maior, Mensagem, Que existe, No nosso tempo, É o nosso, Testemunho, Não é, Muita vez, A pregação, Que vem do púlpito, Pode ser a melhor, Pode ser a mais fugida, Mas a maior, Pregação, É o nosso, Testemunho, Aonde você estiver, Você, É representante, Da igreja, De Deus, Aquele conjunto, Que eu cantava, Passar a cantar, Numa igreja, Uma sembréia, O pessoal, Não é como é que é essa, Não é? Você faz um convite, Você fica lá, Mas eles passam tudo, Eu chamo as crianças, São os outros, O mundo vai se cantar, E para mais, É a gente deles, Assim nós temos, A nossa também, Eles têm a deles, Nada, Nada contra, A igreja, No final, Nossos amigos, Não eram todos, Eles eram, E eram, Estavam meio incomodados, Já, É, Sabe, Vamos chamar a gente, Ah, Isso, Não foi, Vamos embora, Vai de jeito nenhum, Eles vão chamar, É assim, É tudo isso, Vocês não conhecem, Isso seja diferente, Mas eu conheço, Porque eu mergulhei nisso, De cabeça, E rápido para ele, Mergulhei nisso, De cabeça, Isso é o que é, O que que faz aí? Aí, Depois do conjunto, Chamaram o conjunto, Para ficar, Ah, Tem o conjunto visitando, Estudando a frente, Não sei o que é, Chamaram, Aí o, O líder do conjunto, Fui lá, Na frente lá, É só chamar as pessoas, Tudo no nome, Fulano é demorado, Fulano é presbítero, Fulano, É assim, É ciência social, Fulano, 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 Ah, E temos aqui também, O pastor Levi, Chamou o pastor Levi, Gente, Mudou, A direção, Quando eles souberam, Que tinha um pastor no meio, Daquele conjunto, Eles mudaram a coisa, Eu fiquei pouco, Aí chamaram o púlpito, Não é presbítero, Que vai no púlpito, Não, Pastor Paulo, Mas você sabe disso, Aí os pastores que vai, Inclusive, Eu participei, De, De, Consagração de cenas, Serviço de cenas, Participei com um pastor, Que me respeitaram lá, Aí eu fui lá, Aí o pastor, Eu venho, Que vai no púlpito, Por respeito, Aos meus amigos, Aí eu não quis, Aí não, Vou ficar com tudo, Junto com conjunto, Mas tudo bem, Tudo bem, No final, De tudo aquilo, Aí o pastor, Me fez uma mensa apostólica, E me chamou, Para fazer isso, Quando eu, Cheguei, Eu disse assim, Do povo de Deus, Do povo de Deus, A igreja, Vai se espalhar, Pela cidade, E aonde você for, Você é representante, Da igreja de Deus, Neste lugar, De onde a nossa população, O povo começou a falar em língua, Eu sou verdadeiro, Eu vou lá, Para o vento, Foi difícil, Até de beijar, A bênção apostólica, Aí naquele, Naquele meio, De beijar, A bênção apostólica, E o povo continuou, Eles gostaram, Eu disse, Acho que nunca tinha ouvido, Esse negócio, Você é representante da igreja, E por onde você for, Você fala, Seu testemunho, Fala, Em nome da igreja, Que você pergunte, E a igreja, Vai se espalhar, Pela cidade, E não é verdade, Quando eu termino aqui, Né pastor, Você vai, O pastor não vai se espalhar, Pela cidade, Ele vem aqui mesmo, Mas, Eu vou, Vou pela cidade, O irmão lá vai pela cidade, O outro vai pela cidade, E aonde nós, Nós formos, Nós somos, Testemunhas, Do evangelho, De Jesus, Amém, Vais, Dois a minha testemunha, De Jesus, Por esse caminho, Eu vou, Uma outra mensagem, Mas, Eu não vou, Eu vou, Eu não vou, Eu não vou saber, Não é aquela, Então, Pobre Deus, Que o tempo, Se encarrega, De colocar as coisas, No seu devido lugar, Por isso, Quando alguém, Algum problema, Surge, Utilizaremos, Uma frase, Que pode mudar, Pode ajudar, Muito, Nada me aborrece, Não fique aborrecido, Por nada, Vem o problema, Porque aquele problema, De abate, Parece, Que se tiver o problema, Que vem, Acaba com a gente, Não é? Por que te aborrecido, Que, Faz que assim, Faz, Peraí, Pobre mim, De nada, Lá embora, Da minha vida, Eu tenho um acervo, Com o Senhor, Eu tenho um acervo, Com Deus, Estou coberto, Com o sangue, De Jesus, E eu tenho problema, Para mim, Para mim, Aborrecer, Não, E passe, Por cima, Não deixe, O problema, Te aborrecer, Nada, Me aborrece, Use, Com frequência, Desta frase, Que as coisas, Ficarão mais fáceis, De serem, Encaradas, Ou enfrentadas, Lembre-se, Nada, Me aborrece, Repete comigo, Nada, Me aborrece, Outra vez, Nada, Me aborrece, Isso, Glória a Deus, Gostei, Quando você, Chegou, Quando você, Chegou, Ao limite, Você lembra, Você teve algum limite, Na vida? Eu não tive, Deu alguns, Deu dois, Deu menos, Que o Senhor, Me aborrece, Ah, Eu falei, É como eu, Uma outra vez, Que eu piquei para morrer, E foi verdade, Limite, Não, Senhor, O que eu vou fazer, Senhor, Não aguento mais isso, Senhor, Não tem jeito, Tira minha vida, E fiquei esperando, Que essa, No raio, Matou até hoje, Mas, O Senhor, Veio a mim, Com uma palavra, De segurança, E me chamou, De provar, E para conversar, Aí é outra história, Outra história, Eu conto detalhados, Para você, E me disse o seguinte, A minha graça, Te basta, Ela gosta, Agora, A luz apagou, Lá no escuro, A minha graça, Te basta, Eu deixo essa palavra, Para você, A minha graça, Atenção, táxi, prefiro CT-X, 1234, por favor, pegar o passageiro, nave vira Copa, cabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. Que som é esse? O que é isso? Eu não sei, eu sei. O que está acontecendo? Meu Deus. Gente, o que está acontecendo? Espera! 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 Não! 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 Legenda Adriana Zanotto